O réu, ex-coronel José Viriato Correia Lima, compareceu ao tribunal do júri, onde deveria ser julgado como mandante do assassinato do cabo Honório Barros Rodrigues, em junho de 88. O executor, José Nilson Couras, o courinhas, já foi condenado a 18 anos de reclusão. Mas o tão esperado julgamento de Correia Lima nesta quinta-feira não ocorreu. É que o réu havia destituído os dois advogados e restituído ao caso o advogado Wendel Oliveira. O juiz, Antônio Noleto, adiou o julgamento. E Correia Lima deve voltar ao banco dos réus no próximo dia 28. O promotor, Márcio Jorge Carcará Rocha, lamentou a estratégia da defesa. O coronel Correia Lima acabou optando por fazer a desconstituição de sua defesa. É a razão pela qual a Constituição Federal, garantindo a plenitude de defesa do acusado, garante que a sessão só pode acontecer quando a sua defesa estiver plenamente constituída. Então, o Ministério Público só lamenta a não realização dessa sessão, esperando para que seja redesignada para a data mais breve possível. Obrigado.